Fora não, fora não. Fiz pessoal, que é meu filho, agradeço o mundo, aqui é o amor da minha vida. Eu passei nove dias dentro do hospital só chorando com preocupação com meu filho. Tinha um pai que foi meio que não sai doente, eu fiquei preocupado demais com meu filho. Passei nove dias dentro do hospital só sofrendo. Chorando, tinha nove dias que eu fiquei chorando com saudade dele, preocupação com ele. Tá aí pessoal, tô aqui de volta na casa do seu Francisco. A dona Anzélia tá novamente aqui comigo. E aí seu Francisco, tudo bem? Tudo bem, a sua mãe também, que gostava, né? Essa dormenteza que não passa a hora nenhuma, o pé de mão, a sangue direto. Chora porque ele gostou de uma criança, hora de noite. Que é a esposa dele pessoal? E aí, tudo bem? Tudo bem, a sua mãe. Oi? Pessoal, pra você que tá chegando agora, o seu Francisco, a gente já vem ajudando ele há alguns dias aí. Eu agradeço mais uma vez a dona Anzélia, porque foi ela que entrou em contato comigo, porque eu não conhecia a família do seu Francisco. E ela entrou em contato comigo, falando um pouco sobre a situação na qual a família do seu Francisco passa. E a gente veio aqui gravar um vídeo com ele, contar um pouco da história. E graças a Deus, de lá pra cá, a gente vem ajudando aí, né? A gente já ajudou várias vezes aí, através dessas pessoas maravilhosas que nos ajudam. E eu agradeço muito aí, por você ter entrado em contato comigo. E falado um pouco, né? Sobre a história do seu Francisco. É, que a situação dele tava difícil e ainda tá, né? Porque ele tá sem condições de trabalhar, ele passa dificuldade. Então, a vida dele é essa. Ele não pode mais trabalhar, tem fim pra dar comida. Ele não tem condições mais. Ele é cheio de problemas. Tem vários tipos de problemas. Tem bico de papagaio, ainda tá cicatrizando a ferida da perna dele. E não tem como ele trabalhar, viu? Aí precisamos de ajuda pra ele, pra ajudar ele, porque ele necessita muito. Então, quem tiver ouvindo esse vídeo, por favor, ajuda ele, porque ele precisa muito. Tá precisando de muita ajuda. E que Deus vai tocar em cada coração, de cada pessoa, pra ajudar ele, poder ajudar ele. E eu agradeço muito. Aí tá aí, pessoal. Ele fica tremendo assim, ó. A gente já falou outras vezes. Muito dormente, né, Sra. Francesca? Muito dormente, porque eu tô vendo crianças, tá, horas de noite aí, dormindo. Minha costa, quando eu dormo com o Chico, minha costa, vai embarassando as pernas, chorando de dor. E uma filha que é... Eu não sei o que remédio que serve pra essa pícola, ou tomar as pilopadoras no cérebro, não tá se vindo. Não sei o que, é cada dia aberto, é da coluna. Também. O doutor diz que é da coluna, não está cada dia aberto. Aí ninguém sabe, né. Eu acho que dói aqui, as maneiras. Eu sou... Dói mesmo, que não faça não aguentar de noite. Me desespero, meio que tanta dor. Mas já tá... Bem melhor, né. Tá aí, pessoal. Cicatriz aí, ó. Graças a Deus já tá... Tá bem melhor, né. E do resto, pessoal. Quem tem diabetes, aí do meu jeito. Quem tem diabetes, se cuide. Eu que não me cuidei logo. Peraí, agora eu tô sofrendo. Eu diria, só sofrimento. É dia e noite, né. É dia e noite. Eu fico acordando minha mulher pra dar massagem no pé. Pra eu puxar um... Um, dez minutos. Só sofrimento, tá aqui ninho. Quem tem diabetes, se cuide. Que negócio não é brinqueiro, não, viu. Tá com todo mundo, comendo de todo. Comendo banana, comendo manga. Tá, com só cor doce. Aí, o meu resultado. E aumentando a minha diabetes também. Tá na hora da 450. A vermelha aí, talvez você... Se eu tivesse passado uma semana em casa, eu peguei na minha perna. Só que essa casa, essa... Desmelha aqui. Nasci no meu pé. A operação foi com a ensina. Aí, pessoal. Além desse problema que ele tem, da diabetes, seu Francisco também tem problema de hernia de disco, né. É. É. Eu me disse também. E acho que é também essa... Essa... Durmenteza, né. Porque eu estou a chegar à coluna também. Durmenteza. Que tudo é para a diabetes. E não... São duas crianças chorando de noite aí. Ele dói muito. Dói mesmo que... Dói mesmo que os pés dele. Ele dói. Só que é esse cochilo, né. Que meio de madrugada. Ele dói mesmo. Fica chorando, pedindo. Diz assim. É. Ele anda fazer aqui uma massagem nas minhas pernas. Pelo amor de Deus. Ele sofre. Ele está passando por um. Que eu não... Quero para ninguém. Que ele está passando aqui dentro de casa. Ele está... Porque ele já está... Ele vai ter cinco anos. Que ele quer esse problema dele. E como é que está as medicações? Os remédios? Os remédios... Tá bom. Os remédios estão... Eu estou tomando os remédios, né. Porque eu não sei como é o remédio para você dormir peso. Eu queria arrumar o remédio para dormir peso. Que... Que dói. Que uma dor dessa aqui é demais. Ah, o ferimento. Lá a Deus. Quando eu sinto nada aqui no ferimento, né. Que é doimento. Não sinto nada nos pés. Nada nenhum. Nem no outro. Tudo é doimento. Pode é... Queimar os pés. Que eu não sinto. A minha... Estou-se menos soluna. Mas todos os dois. Durmente. Que pode é... Queimar os pés. Que eu não sinto nada nos pés. Tudo é doimento. E arrumar menos remédio, né. Para repassar e sair. Não sei qual o remédio de sério. Uma dor dessa aqui... É uma dor que... Igual uma pessoa... Uma... Uma queimadura assim como... De moto, uma coisa. Toda essa queimando de escada. Meu jeito. Queimadura. Porque aquele ardeio do ovo aí não. Aí pessoal. A dona Zélia. Eu quero dizer que você está de parabéns aí. Pela sua atitude. Obrigada. Em ter... Entrado em contato com a gente. Porque... Tem muitas pessoas boas. De coração bom, né. É assim. E Deus sempre toca no coração das pessoas. É verdade. E se a gente não contar a história das pessoas. As pessoas não vão saber qual a situação que as pessoas passam, né. Uhum. Pois é. E aí a situação dele é essa. Ele não pode mais trabalhar. Está prestando de alimento. Quem estiver vendo esse vídeo, por favor, ajude ele. Com fralda. Com leite para o neném dele. Massa. A alimentação dele. Porque ele está prestando muito de ajuda. E agradeço o Luiz Felipe. O Tomé. Que estão ajudando. E a vocês também, né. Que estão fazendo isso por ele. Que Deus abençoe a vocês. Que nunca falte o pão de cada dia para cada um de vocês. E a saúde de cada um. E que toque o coração de cada um de vocês. Para ajudar esse rapaz que está precisando de ajuda. Muito. Ele está necessitando bastante ajuda. Alimentação. Dinheiro para comprar os medicamentos dele. Que não tem. Que está precisando. Bastante. Viva que Deus vai ajudar. Aí o seu Francisco, pessoal. Ele nunca trabalhou de carteira assinada. A vida dele foi trabalhar na roça, né. É. A minha esposinha fez um neto em minha casinha. Pra achar Deus. Eu estou fazendo o que eu vou estar juntando os trocadinhos de milho. A parte dele. Então eu não vou ir guardando. Porque meu sonho era uma casinha de tijolo. Está rebocada não. Mas. Eu agradeço a Deus. Ainda falta uma boa parte aqui, né. Para terminar o reboco, né. Ainda falta uma boa para rebocar ainda. Mas o meu sonho. Só um sonho dele. Eu agradeço tanto a Deus. Que é o meu sonho. Meu sonho era uma casinha de tijolo. Que era uma ditaipa. Que eu agradeço. Que eu agradeço a minha mulher. Trabalhando. Eu sou uma gelo. E nós conseguimos. Só no poder de Deus. Porque Deus é maior de que tudo, tudo, tudo. É Deus. Entrei com fé em Deus. Entrei em tudo. Tudo na vida. Basta ter a saúde da gente. Nós sem saúde não somos nada. O importante é ter fé. E não perder as esperanças, né. Isso aí. Seu Francisco. Hoje eu estou aqui de volta. Na sua casa. Para me fazer aqui uma entrega. De uma quantia em dinheiro. Que eu acredito que. Que vai lhe ajudar. Eu gostaria que você conferisse aí. Olha. Tem quanto aí? 80. 80 reais, né. Eu acredito que. Que vai lhe ajudar, né. Para comprar alguma coisa, né. Vai. Tem um leitinho anil. Para as coisinhas para mim também. Para muitas pessoas podem. Não sei nada. Mas eu tenho certeza que. Para você é muito significativo, né. Toda ajuda é bem-vinda. Até porque. Como você falou. Toda ajuda é bem-vinda, né. Toda ajuda é bem-vinda. Agora eu vou falar aqui. O nome da pessoa que fez. Essa contribuição para mim. Está trazendo para você. A Lúcia Marinho. De Osasco, São Paulo. Ela que fez a contribuição de 80 reais. E pediu que eu entregasse para você. Eu agradeço muito aí. Pelo apoio dela. Fez uma contribuição também. Para mim de 20 reais. Para mim estar colocando de combustível. Eu agradeço muito aí. Pelo apoio dela. Agradeço muito a ela. Deus me proteja. Sempre eu vou pedir a Deus. Que me proteja. Cada vez mais. Você arrumar tudo. O que você quer na sua vida. A lhe proteção. Seus filhos, seus esposos. Tudo, tudo. Muita saúde para vocês. Batalhar. Eu não posso mais batalhar. Seu filho, está agora do ventricultor. Não posso batalhar. As coisinhas que a gente quer. Para um pai de família se preocupa. Eu desejo muita felicidade para você. Para você e sua família todinha. Que Deus abençoe. Deus abençoe. Cada uma. Essas pessoas que vêm ajudando. Porque é assim, seu Francisco. Tem pessoas que tem tanto. A gente não está dizendo que é de obrigado. As pessoas ajudarem. Mas tem pessoas que tem tanto. E com certeza se essas pessoas ajudarem. Não vai fazer falta. Cada um desse um real. Dois reais. Três reais. E agora está chegando o Natal. E Deus toca no coração de cada um. Para ajudar ele. Cada uma. Uma pessoa. Deus toca no coração. Para ajudar. Que não vai faltar. Para cada um deles. Poder ajudar ele. Que ele está precisando. Está necessitando de ajuda. Viu? Que Deus abençoe a cada um. A cada família que está ajudando ele. E abençoe o Luiz Felipe. O Tomé. Com a saúde deles. Para eles poderem conseguir. Chegar até a casa das pessoas. Para poder deixar as coisas. Deus abençoe a eles também. E a cada um de vocês. Feliz Natal para cada um de vocês. Que Deus abençoe. Que dê muitos anos de vida. A cada um. Fora não. Fora não. Fui pessoal. Aqui é meu filho. Eu agradeço o mundo. Aqui é o amor da minha vida. Eu passei nove dias dentro do hospital. Só chorando por preocupação com o meu filho. Que um pai que foi meio que não sai doente. Eu fiquei preocupado demais com o meu filho. Passei nove dias dentro da cidade do hospital. Só sofrendo. Só sofrendo. Tive nove dias dentro do hospital. Saudade dele. Tive preocupação com ele. Meu filho. Minha família em casa. Pois é isso. Eu quero agradecer primeiramente a Deus. Por mais uma oportunidade de estar aqui. Quero agradecer dessa vez a Lúcia Marinho. De Osasco, São Paulo. E a cada uma dessas pessoas que vem nos ajudando. Que já teve outras pessoas que já ajudaram de outras vezes. E eu só tenho a agradecer a cada um de vocês. E é isso pessoal. A gente vai finalizando mais esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.